Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda. Estou realizando as leituras para essa semana. A leitura agora é para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura coletiva, ela não irá ressoar com todos. Gente, quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo, escrevendo nos comentários, gratidão. Muito, muito obrigada pelo acolhimento, pela receptividade, pelo carinho, por tudo. Aos novos, convido a se inscreverem no canal, a deixar seu like, seu comentário. Se vocês quiserem que eu realize leituras de assuntos específicos, também deixem nos comentários, tá joia? Que eu verifico todos os comentários, aí eu realizo a leitura e subo para a plataforma. O que mais? Moro em frente a uma avenida, então pode ser que temos barulhos externos. O que mais? Eu acho que de recadinho era só. Irei tirar a energia da semana com tarô e depois cartas, conselhos com baralho cigano, ok? Espero agregar valor, espero de alguma forma ajudar. Lembrando que ela é uma leitura coletiva, tá? Se vocês quiserem saber acerca de um assunto específico referente à vida de vocês, é legal vocês realizarem um jogo somente com a energia de vocês, tá bom? Uma leitura já voltada diretamente para a energia de vocês. tarô, por favor, qual é a energia para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para essa semana? Gratidão. Agora, no momento, tá passando ambulância, não sei se vocês estão escutando aí. Sete de copas e três de copas. Vocês estão querendo comemorar algo? Vocês estão devagando aí, hein? Numa comemoração. Vou tirar mais cartas aqui. Cavaleiro de ouros. Assim, cavaleiro de ouros. Eu acho que... Oito de espadas. Vamos ver qual é a próxima carta que vai sair. Seis de copas. Vocês estão presos no passado. Vocês estão presos no passado porque lá era um lugar onde vocês se sentiam extremamente felizes. Extremamente felizes. Era um lugar onde vocês comemoravam e tinham pessoas. Então, vocês estão se sentindo ali, vocês estão presos no passado de vocês. Nove de paus. Estão pensativos, sabe? Estão viajando. Essa carta não virou. Estão viajando. Estão viajando. Estão desvagando no passado. De coisas que... De quando vocês eram felizes, mas agora vocês parecem que não se sentem mais felizes. Não estão se sentindo. Não se sentem, não. Não estão se sentindo felizes. Estão ainda pensando. Sabe? Parado pensando. O carro. Vocês estão parados pensando. Pensando no quê? Pensando no passado. Porque o presente aí pra vocês não tá tão legal. Oito de copas. Oito de copas. É necessário sair dessa situação que vocês estão. É necessário sair dessa situação que vocês estão. Ó. A força. Três de paus. Vocês estão esperando mensagem de alguém. Mensagens que vem de longe. Eu vou explicar aqui um pouquinho de água. Eu só consigo. Vocês estão presos no passado e parados lá pensando. Entendeu? Estão muito iludindo. Estão muito viajando aí na batatinha. Comemorando. Vocês devem também estar esperando aí a mensagem de alguém. A mensagem de alguém que tá vindo de longe de outra cidade. Alguma mensagem vocês estão esperando. Entendeu? E aí vocês estão sonhando com isso aqui. Vocês estão sonhando com isso. Só que essa pessoa que chega pra vocês já começa a criar uma pessoa que ela é... Matura. Vamos dizer assim. Uma pessoa imatura. Matura. Entendeu? Que eu... Particularmente não sei se vale a pena vocês ficarem esperando não. Mas enfim, né? Cada um se sabe. Ok. Enfim. Aqui. É necessário que vocês deem movimento a essa energia que tá parada de vocês. Se foi alguém que deu uma... Uma ferida no emocional de vocês. Que é... Deem as costas e... Tchau. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Vão precisar ter... Ter determinação. Ter garra. Ter garra pra sair dessa situação. E isso tá mexendo aqui no interior de vocês, né? No emocional de vocês. No interior de vocês. Isso tá mexendo no interior de vocês. Vocês também podem estar se sentindo presos a uma pessoa. Vocês estão se sentindo presos a uma pessoa. Aí, o que vocês fazem? Volta lá no passado. Porque eu tô aqui preso, né? A uma pessoa. Aí eu volto aqui no passado. E entro aqui nessa vibe de ficar, né? Viajando aqui, iludido. Entendeu? E tentando entender o que foi que essa pessoa me causou. Por que que ela me deixou desse jeito. Ou por que que eu estou desse jeito. Entendeu? É alguém que chegou aqui oferecendo algo pra vocês. Entendeu? E o sonho de vocês era comemorar com essa pessoa. Era... O sonho de vocês era, assim, ser felizes com essa pessoa. Comemorar. E fazer festa. Pode ser até que seja alguém aí do meio social de vocês. Só que esse ser humano, essa ser humana, ela é muito devagar. Ela é muito devagar. E, assim, por conta disso, vocês estão se sentindo, o que? Amarrados nessa situação. Você já devem ter vivenciado algum tipo de coisa com essa pessoa. E aí, vocês se sentem presos, amarrados emocionalmente nessa pessoa. Entendeu? E aí tem horas que vocês fazem o quê? Fica parando pra pensar no raio da pessoa. E não dá movimento na vida. E não dá movimento emocional. E não segue indo em busca do que você quer. Tá gastando a sua energia com coisa que ainda não tá caminhando. Com coisa que, de repente, nem vai acontecer. Não tá direcionando... Você tá com foco na sua vida, que não é o foco que você deveria estar, vamos dizer assim. Você tá entendendo? Você tá com foco no passado. De alguém que você conheceu, que entrou na tua vida aí, e que você se apaixonou e que te deixou amarrado. Que te deixou amarrado. Que te deixou pensando. Você se sente preso a uma pessoa. E você não está dando movimento na sua vida. E aqui pede. Movimente. Dê novo movimento, novo rumo, novo direcionamento. Você tá muito esperando uma mensagem. Você tá esperando receber uma mensagem. Tá gastando energia. De tanto você pensar, você tá gastando energia. De tanto você pensar, você... A energia sua tá indo embora. O que precisa que você coloque energia, você não está colocando. Porque você tá aqui, ó, pensando. Será que eu vou receber a mensagem dessa pessoa? Será que essa mensagem chega? Será que essa mensagem... Sabe? Quanto tempo vai demorar? É um negócio que vai demorar. Se é uma mensagem que vocês estão esperando, pode ser de outra cidade, de outro... Enfim. É um negócio que vai demorar. É preciso que vocês tomem outro rumo na vida de vocês. Que vocês deem outro rumo na vida de vocês. Que vocês deem as costas pra essa situação aqui. Que vocês deem as costas... Opa, que eu tô com a mão na frente. Que vocês deem as costas pra essa situação aqui. Entendeu? Porque vocês estão o quê? Voltando no passado. Se sentindo presos lá. Estão presos no passado. Pensando aqui no que foi que... No que viveu e no que foi que aconteceu agora. O que que eu vivi, né? Com essa pessoa aqui. E por que que isso tá acontecendo? Nem tudo, às vezes, tem resposta. Nem tudo, às vezes, tem explicação. Às vezes, acontece e a gente não vai saber. Cada ser humano é de um jeito. A gente não tem manual de instrução, né? Então, cada pessoa age de um jeito. Só que, assim... Vocês estão gastando energia no que não vai levar pra frente. Entendeu? É preciso que vocês coloquem e movimentem na vida de vocês. É preciso que vocês deem outra direção. Outro rumo. Outro... Gente, tá me dando vontade de bocejar. Pera aí. Isso é energia. Tá? Vocês estão... É a energia de vocês. Esse bocejo que eu dei agora é a energia de vocês. Olha, me deu até sono. Meu olho tá começando a... A tremei aqui. A energia de vocês. Sabe quando a gente tá... Falei assim que vocês estão gastando energia no que não vai pra frente? No que não tá prosperando? Tão preso, parado? Essa é a energia. Esse bocejo, ele refletiu exatamente isso. Sabe quando você tá cansado mentalmente, emocionalmente, fisicamente? E você tá se sentindo já sobrecarregado, já aquela coisa toda? É isso. Essa é a energia de vocês. Vocês estão muito cansados. Gente do céu. Vocês estão muito... Nossa. Eita. Vocês estão muito... Nossa. Sem energia. Sem ânimo. Meu Deus. Precisa dar outro rumo aí. Desculpa. Tô coçando um olho agora aqui. Tô ficando... Sabe quando você tá... Sei, cansado? É assim que eu tô me sentindo agora. Cansada. Eu sou cansada. Credo. Eu vou tirar a carta com o selicobaralho cigano. Nossa, me deu uma coisa aqui, sério. Um cansaço. Me bateu um cansaço. Deus do céu. Eu vou tirar o conselho com o baralho cigano. Gente, signos envolvidos. Escorpião, câncer e peixe. Estouro, virgem, capricórnio. Libra, gêmeos e aquário. Aris, touro, sagitário. Todos os signos. Os signos com a energia mais forte aqui. Leão e câncer. Câncer. São os signos que têm a energia mais forte aqui dentro desse contexto, tá? Não significa que é exatamente essas pessoas. Ok? Baralho, por favor. Cartas e conselhos para o signo de sagitário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. E vamos lá. Nossa, gente. Nossa, vocês me perdoem. Os livros. Olha. Coração. E a cruz. A situação que vocês estão nesse momento, ela vai acabar, minha gente. É assim. Vocês são pessoas totalmente dotadas de conhecimento. Vocês sabem o que é que está acontecendo aqui no interior de vocês, certo? E essa... Gente, me dá um minuto. Marie! Marie! Sai daí! Sai daí agora! Desculpa, gente. Olha, aconteceu tudo na leitura de vocês, né? A minha gata estava detonando ali o tapete e o fio do notebook. Enfim. Voltando aqui. Vocês são pessoas que já possuem conhecimento, já sabem o que está acontecendo referente a essa situação. Vocês já têm ciência do qual humo isso daqui vai tomar. Você está entendendo? Então, é preciso que você olhe aí para o seu emocional, para o seu coração, isso que está te machucando, que você volte do passado e que você siga, que você inicie novos ciclos. Você vai ter... Você vai conseguir sair dessa situação, mas para que você saia, é necessário que você acesse o seu interior aí, o seu emocional e para que você saia dessa situação, porque você possui conhecimento para sair disso daí, entende? Você sabe isso. Você sabe como você faz para sair dessa situação. E você sabe que quando você sair dessa situação, você vai ter êxito. Só que é preciso que você saia dessa situação. É você quem tem que sair. É você quem tem que sair dessa situação. É você quem tem que olhar aí o teu coração, tá vendo que o teu coração tá machucado. usar da tua inteligência, da tua sabedoria e sair fora. Ter mais otimismo. Ter mais otimismo. Mais otimismo em você, tá? Mais confiança em você. Não é mais otimismo nessa situação aqui, não. É mais otimismo em você, é mais otimismo, sabe? Você tem que virar as costas aqui, ó. Você tem que virar as costas aqui e seguir sua vida. Mesmo, mesmo que isso para você seja pesado. Mesmo que isso te faça doer. Tá vendo aqui? São três cartas. As duas, a junção dessas duas cartas e essa daqui, elas falam exatamente a mesma coisa. Dê as costas, mesmo que isso te doa. Dê as costas para essa situação. Tá joia? Gente, essa é a leitura que eu tenho para vocês essa semana. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui, pelo acolhimento, pelo carinho. Espero ter agregado com essa leitura. Espero ter, de alguma forma, clareado as ideias. Aos novos, inscrevam-se no canal, deixem seu like e o seu comentário. Se vocês quiserem leituras específicas, vocês façam um comentário de vocês na leitura de vocês. Tudo que eu estou vendo, eu leio os comentários e aí eu vou realizando essas leituras e subindo para o canal. Tá joia? Agradeço a todos vocês que estão aqui, muitíssimo obrigado, tá? Vai se benzer? Vão se benzer? Vão se benzer? Faz banho. Procura. Tem banho de manjericão. Faz um banho, de repente, de sal grosso do pescoço para baixo. No momento que você vai dormir. Pra quê? Porque o sal grosso, ele... Gente, como é que fala aqui? Ele faz o descarrego tanto das energias negativas como também das positivas. Então, assim, você pode fazer esse banho de sal grosso à noite, antes de você dormir, porque no momento em que seu corpo descansa, você repõe essas energias. Ou se acaso você quiser fazer, eu aconselho a fazer à noite. Ponto final. Nem vou dar mais ideia. Eu aconselho a fazer à noite. Faça a noite antes de dormir, tá? Um banho de sal grosso, um punhadinho de sal grosso, água filtrada, não precisa ferver a água. Pode ser água do chuveiro. E aí, terminou o seu banho e de higiene, pescoço pra baixo. Pescoço pra baixo. Joga aquela água e pede no momento do banho de vocês, pra que toda a energia, todo o peso que vocês estão carregando, que seja levado embora junto ali com aquela água, tá bom? E tenham uma boa noite de sono e procurem descansar, tá joia? Gente, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.